Aplausos 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 E se você entender, nós não precisamos de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte. Nós não precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós precisamos de ser mais forte. Nós precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte. Nós precisamos de ser mais forte, mas de ser mais forte, mas da música muito bom. Sim, sim, muito bom. Estou muito bom. Muito bom. Muito melhor do que Lombardia. Não há comparação. Sim, sim. Sim, sim. E eu acho que o fim da liga foi aqui. Sim, sim. Não, não. . 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 Obrigado.